Ana Delvey, de Inventando Ana voltou às ruas, mas o que será que ela planeja fazer agora que todos sabem que ela é uma golpista? Quer saber como ela pretende voltar ao topo? Então vem pro vídeo, logo após a vinheta. Liberada na tarde do dia 7 de outubro de 2022, Ana Sorokin, que ficou conhecida como Ana Delvey, após passar a perna em bancos e ricaços de Nova York, andou bastante ocupada após sua liberação da detenção de imigração. Ela se mudou de uma das unidades do ICE, Polícia de Imigração, no estado de Nova York, para um local sem elevador em East Village, um bairro conhecido pela vida noturna agitada e restaurantes badalados. Ana Delvey deu uma entrevista ao New York Times, posou para a paparazzi enquanto estava em prisão domiciliar e estreou sua versão estilosa do monitor de tornozelo. Se é que isso é possível? Em 2019, Delvey foi considerada culpada de uma série de acusações relacionadas a fraudar mais de 200 mil dólares de investidores e bancos, e passou quatro anos na prisão. Seis semanas depois de ter sido libertada por bom comportamento, Delvey foi presa pelo ICE por ultrapassar o prazo de validade de seu visto, e passou os últimos 18 meses em um centro de detenção em Goshen, Nova York, lutando contra sua deportação para a Alemanha. Mas ser detida não impediu Delvey de encenar uma elaborada campanha de retorno. No ano passado, ela apareceu em vários podcasts, um deles sendo o Cole Harder, apresentado por Alex Cooper. Hospedou um show de arte luxuoso, no 17º andar do Public Hotel de Nova York, onde não compareceu, pois estava presa, mas isso não impediu que a festa lotasse. Provocou um drama no Instagram publicando uma foto com a frase, costumava ser uma boa menina antes deles me colocarem na prisão, e ainda fez sua primeira incursão no negócio de NFT. Entre os itens do metaverso, a golpista vende até calcinha autografada na prisão. Tá bom pra você? Reinventando o ano. Um cartão NFT da renomada socialite Ana Delvey. Primeira forma para fãs interagirem com Ana. Cunha um NFT. 20 fãs de sorte irão cunhar o ultra raro cartão edição ouro. Acesso aos pertences pessoais de Ana e mais. Agora, um juiz decidiu que embora ele não acredite que ela esteja arrependida por enganar os ricos nova-iorquinos com centenas de milhares de dólares, ela não é mais um perigo para a comunidade. Uma das condições da libertação de Delvey é que ela não tem permissão para postar nas mídias sociais. Mas encontrar uma plataforma não parece ser um problema para ela, já que sua primeira noite fora da detenção de imigração foi gasta em uma entrevista ao New York Times. Sentada em um quarto vazio no centro da cidade, onde ela e seu monitor de tornozelo ficarão enquanto ela continua lutando contra sua deportação. Ela disse a um repórter que está trabalhando no lançamento de seu próprio podcast, escrevendo um livro e potencialmente entrando na reforma da justiça criminal. Ela acrescentou que já está elaborando um plano para estilizar seu monitor de tornozelo. Aparentemente as possibilidades são infinitas. Pelo menos uma coisa que Delvey disse nessa entrevista é verdade. Ela certamente está descobrindo como fazer aquela tornozeleira parecer chique. Na manhã seguinte, ela chegou ao apartamento vestindo uma gola-rolê preta muito reveladora, sorrindo para os paparazzi de seu telhado e aparentemente participando de algum tipo de sessão de fotos. Na terça-feira, ela saiu de seu prédio para se encontrar com seu oficial de condicional, em um conjunto de cetim preto e outro lenço na cabeça. Este preso com um alfinete dourado com as letras AD. O questionamento agora é de onde exatamente Delvey está conseguindo dinheiro para financiar seu aluguel em Manhattan e seu guarda-roupa. A Insider informou anteriormente que ela já havia usado a maior parte dos 320 mil dólares que a Netflix deu a ela para adaptar sua história de vida, ao programa de TV em 20 em Ana para pagar seus honorários legais, multas estaduais e restituição bancária. Ela informou ao Times, que pagou fiança e três meses de aluguel do apartamento com seu próprio dinheiro. Quando perguntada de onde veio o dinheiro, ela respondeu, acho que você terá que perguntar ao governo. E aí, o que você achou do retorno de Ana Delvey às ruas? Obrigada por assistir! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!